Os animais do mato, por mais fera que sejam, por exemplo uma onça, são muito mais gratos do que o ser humano. Eu vou explicar para vocês, muito mais gratos. O ser humano, por mais humano, por mais sociável que ele seja, toda a ruindade do mundo está nele, intrínseca nele, no cerne dele. Toda a ruindade do mundo que você imaginar está dentro do ser humano. Olha só que causa interessante. O fazendeiro estava sofrendo muito com muito ataque de onça na sua fazenda, estava estragando muito a criação dele, estava derrubando muitos potrinhos, muitas vacas, cavalo, tudo, não estava dando conta. Aí ele foi, foi caçar. Soltou seis cachorros no mato, logo os cachorros acuam essa onça no pau. Era uma onça pintada, fêmea, muito grande. Ele viu que o zubri dela estava cheio e falou, rapaz, deve estar com cria aí. Aí ele deu um tiro nela, ela caiu, morreu. O cachorro já voou em cima, ele descarnou um pouco dela, deu para os cachorros. E logo ele me escutou uns miados. Escutou os miados, já pressentiu, pô, é os fiotinhos dela. Aí foi procurar, procurar. Raiou com os cachorros, para os cachorros não pressentirem buscar os fiotinhos e matar. Achou os fiotinhos debaixo de um oco de pau, assim. Era até difícil de pegar, tinha que entrar meio que por dentro, assim. Pegou os dois fiotinhos, pequeno, rapaz, coisa mais linda de ver. Ficou com dó, falou, moça, eu não vou matar esses filhotinhos, tadinho. Estão indefesa, matar os bichinhos. Vou fazer o seguinte, vou levar para a fazenda, para cuidar, para ver o que vai virar desses bichinhos. Aí foi cuidando, foi cuidando. E ensinou os bichinhos a mamar direto no peito da vaca. E eles ficavam mamando todo dia direto no peito da vaca. Uma vaca maiadona, a coisa mais linda que tinha na fazenda. E foi passando o tempo, passando o tempo. Passou cinco meses, passou seis meses, passou oito meses. Ela já estava uma zonçona grande, bonita, sempre mamando naquela vaca. Aí ele falou, olha, não vai ter jeito de eu ficar com essas onças aqui. Porque o Ibama vai me pegar, vai dar alguma coisa ruim. E, poxa vida, não tem como eu tratar desse bicho aqui, né. Vai ser muito caro. Eu vou soltar no mato e ver o que vira para lá, né. O meu papel eu já fiz aqui. Aí, beleza. Pegou essas onças, colocou num gaiolão. Seguiu para a beira de um mato, mas um mato bem fechado, bem selvagem. Longe, lá onde tinha muito catitu na mata. Soltou essas duas onças. Soltou lá e deixou. Deixou e foi passando o tempo aí. Ele percebeu que os vizinhos começaram a reclamar. Que estava sumindo muito bezerro. Estava sumindo muito potrinho, muita vaca, muito trem. E só na fazenda dele não sumia nada. Não sumia nada. Aí, um dia, tarde e noite, assim, ele morava sozinho na fazenda. Tinha dois funcionários, mas nesse dia os funcionários estavam para a cidade. Ele escutou uns barulhos no curral. Ele tinha fechado umas vacas no curral. Ele escutou uns barulhão no curral e aquela coisa. Ele já pegou a espingarda, meteu a lanterna lá no curral. Estava lá as duas onças e a vaca. Ele já fez menção de atirar. Quando ele olhou mais fixo mesmo para ver o que está acontecendo mesmo, que ele taca a lanterna aqui. Ele viu que as duas onças estavam acariciando a vaca e a vaca lambendo as duas onças. Ele olhou aqui e falou, meu Deus do céu. Nós temos que aprender muito com os bichos, porque eles, sim, têm gratidão. É mais ou menos desse jeito, rapaz. A vida é desse jeito. Você pode perceber que os animais feras são mais gratos, sim, que a gente. É desse jeito a vida. Infelizmente, nós somos os zeladores do mundo, mas ao mesmo tempo também somos os destruidores, não é? Mas é isso aí. Um forte abraço para você. Espero que você tenha gostado de um calzinho que traz uma reflexão sobre si. E é isso aí. Forte abraço e até o próximo.